Fala, galera! O Bitcoin foi buscar o fundo de todo esse movimento essa semana, devido a vendas aí que promoveram os long-term holders, ou seja, os holders de longo prazo, enquanto nós não tivemos uma entrada apreciada de novos players. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta e também tenho uma novidade pra vocês hoje, eu estou começando a trabalhar com análise de sentimento e queria mostrar o indicador de sentimento que eu criei. Se liga aí! Galera, o Bitcoin desabou essa semana, eu mostrei pra vocês no vídeo da semana passada a comemoração da All Time High, eu aproveitei pra realizar ali em 68k, mas eu não gosto de ficar vendido, vocês sabem disso, então eu já logo recomprei aos 60k porque eu sou bitcoiner, certo, pessoal? Claro que eu coloquei o meu stop ali logo abaixo dos 57.8k, que é o fundo de todo esse movimento, e estou esperando aí dias melhores. Se eu for pego pelo meu stop aí, paciência, tá certo, pessoal? Então, vejam aqui, o volume essa semana caiu 8,3%, ele estava em 5,8 bilhões em média, caiu pra 5,3 bilhões, e isso acendeu aí a luz vermelha pra nós, tá certo, pessoal? O número de carteiras ativas continua estável, nós não tivemos aumento essa semana em atividade na rede, tá bom? Mas me parece que nós chegamos num fundo, quando você olha na média de 7 dias, ou quando você olha na média de 30 dias, de 14 dias, todas elas estão demonstrando que nós não perdemos a tendência de alta, tá? Então, por isso que eu entrei na minha recompra, não sei se está certo, né, pessoal? Sabe que isso é um jogo da teoria de jogos do Neumann, mas eu particularmente acabei de entrar aí, vamos ver se estou errado nessa estratégia. O número de transações também me parece que chegou num fundo aí, e vai manter uma tendência de alta, tá vendo? Ele também aí, nós tivemos um pequeno aumento aí de 2,8% no número de transações, óbvio que foi muita gente entrando pra venda aí, tá bom, pessoal? Mas me parece que nós chegamos aí na nossa linha de tendência de alta. Claro que se perder, corre sempre esse risco, né, pessoal? A coisa pode ficar feia, então por isso que a gente não pode deixar aí de acionar os nossos stops, tá bom, pessoal? Nós podemos observar aqui também, ó, que o número de endereços novos, ou seja, o número de players novos, está estável na média de 7 dias. Então é por isso que nós observamos uma queda essa semana acontecendo, por quê? Porque os long-term holders, como vocês podem ver aqui, ó, as moedas ativas com vendas com mais de um ano de hold, elas aumentaram abruptamente aí nessas últimas semanas, ela estava sendo absorvida pelo mercado, só que acontece que nessa última semana não conseguimos absorver aí toda a venda e isso está claro, sabe onde? No relatório da Glassnode. O relatório da Glassnode essa semana mostra pra gente coisas importantes, ó. Ele mostra o aumento das vendas do long-term holders, tá vendo? Ao mesmo tempo que ele vai estimar pra gente a magnitude do fluxo de capitais e vocês vão ver aí que nós tivemos aí uma pequena queda no influxo, então nós estávamos com um prejuízo diário, né, em bilhões de dólares. Eu vou mostrar pra vocês logo a seguir e por conta disso, por essa balança aí, obviamente o preço caiu. O relatório finaliza aí mostrando pra gente alguns modelos, tentando mostrar qual é o fim do ciclo, tá ok? Pra observar como estamos gastando aí as moedas, como os holders de longo termo estão gastando, de longo prazo estão gastando as suas moedas, aqui eu já mostrei esse indicador CDD, né, que são as moedas destruídas aí nos últimos 90 dias, e perceba que o cenário que nós tínhamos de acumulação acabou e eles começaram a vender essas moedas, tá bem? Isso, já disse pra vocês, é comum no cenário de bull market, a única coisa é que nós temos que ter do outro lado uma força compradora, senão, obviamente, o preço acaba desabando, tá bom? Outra forma de ver isso é pelo CDD binário também, é um outro indicador que a Glassnode fornece pra nós, e nós observamos um aumento dele, ó, sempre quando ele tá mais alto, tá mostrando o quê? E os holders estão vendendo, estão queimando as suas posições, tá bom? Então, o relatório tenta buscar o que está acontecendo com o fluxo de capitais dentro da rede Bitcoin. E ele mostra o quê? Que antes dessa bull run, nós tínhamos 120 bilhões, e aí teve um influxo de 400, chegando a 400 bilhões de dólares lá em maio, e de lá de maio pra cá, aumentou em 50 bilhões o fluxo de capital para dentro da rede. Porém, o que que acabamos acontecendo? Acabou que nós tivemos aí os holders fazendo seus profits, então, nós tivemos aí um profit aí da ordem de 1,9 bilhões por dia, e então, acabamos por ter uma perda generalizada de 0,24 bilhões, né, 240 milhões de dólares por dia, então é isso, quando você tem, na verdade, mais vendedores do que compradores, o que acaba acontecendo é forçar o preço para baixo, mas lembre-se que esse fundo é nessa região de 60 bilhões, então pode ser que as baleias agora acabem mudando de direção dos seus trades. Na parte final do relatório da Glassnode, eles mostram o múltiplo de Mayer, que é bastante simples, né, ele usa aí a média móvel de 200 dias, e pelo multiplicador dele, ele multiplica por 2,4 para descobrir o topo, tá vendo? O topo dos ciclos, e ele chega, então, à condição de que o topo seria 110K. Se você pegar a média móvel e multiplicar por 0,8, você encontra essa linha verde, ó, pessoal, que nos dá o quê? Bons momentos de compra, tá bem? Então, fiquem atentos, que esses indicadores servem tanto para a saída, quanto para a entrada na rede, tá? E, finalmente, o top pricing model, que foi criado pelo Willy Wu, e ele é bastante simples, ele pega o preço médio aí e multiplica por um fator de 35, chegando a um topo de 214K. Então, o que o relatório está querendo dizer? Que, ainda que nós tenhamos uma queda agora a curto prazo, eles não acreditam que nós chegamos ao fim desta bull run, tá? Mas estamos próximos, tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos, porque pode ser, sim, que a corrida esteja chegando ao fim. Então, fiquem atentos. Se você já tem um profite razoável, realize. Sem realizar, não há profite, tá bom? Então, para finalizar essa parte aqui, eu queria mostrar para vocês o MVRV, e ele não está apontando topo de ciclo. Também é um indicador on-chain que a gente usa muito, tá vendo? Ele sempre consegue encontrar o topo, mas, dessa vez, ainda não chegamos no topo. E esse aqui é o novo trabalho que eu estou fazendo. Pedir permissão para o nosso amigo André, ele falou que poderia trazer esse novo conteúdo. É a análise de sentimento que eu estou fazendo. Como eu disse para vocês, tem que fazer análise de mercado, análise on-chain, análise de sentimento e análise técnica. Nunca se esqueça disso, tá? Eu estou trabalhando com todos esses indicadores, porque eu quero criar uma inteligência artificial para que ela possa nos ajudar, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui nos vídeos, nos auxiliar a busca de entradas e saídas nas redes, tá bom? Então, veja o que a gente pode observar aqui. E nós estamos aí perdendo interesse ao longo deste mês aí, da entrada de novembro, mas, a curto prazo, obviamente, ao passo que o Bitcoin caiu, o interesse na rede começou a aumentar muito, tá bom, pessoal? Disso, o que eu fiz? Eu criei um indicador. Nesse indicador de sentimento, eu estou desenvolvendo ele, mas a ideia foi o seguinte, peguei palavras e cruzei palavras como, junto com o Bitcoin, cruzei palavras como bull, pump, bullish, versus palavras como dump, downtrend, né? E perish, bear e assim por diante. E fiz as palavras de alta, nesse sentimento de alta, menos as palavras de baixa, dividido aí pelo desvio padrão, dos padrões de alta. E aí eu tenho um indicador aqui que mostra para mim, quando ele está alto, que nós podemos ter um sentimento de alta, enquanto quando ele desce, nós podemos estar indicando que nós vamos ter um movimento de queda. Então nós temos aqui a linha azul o preço, tá certo? E em verde o nosso indicador, que eu acabei de criar agora, tá? E ele estava me mostrando aí ontem que nós estávamos tendo uma queda desse sentimento. E o que nós podemos concluir sobre a análise de hoje? Nós podemos ver que os holders estão gastando mais as suas moedas, ou seja, para muita gente já estamos chegando ao fim deste bull market, enquanto os players aí estão tentando suportar essa última base aí do preço. Tá bom, pessoal? Espero que esse conteúdo possa ajudar vocês, nos trades de vocês, e não se esqueçam de deixar aquele like para ajudar o canal. É isso aí, pessoal. Até a próxima!